Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma grande novidade aqui na Hot Curitiba. São peças infantil juvenil e até algumas peças adultas, uma marca super resistente, muito leve. É isso mesmo, não quebra. Isso aqui pode forçar, tem garantia e super leve. Então para você que tem costume de quebrar o óculos ou tem um filho que é um pouco mais elevado, um pouco mais ativo como os meus, essa marca de óculos aqui é muito legal e super resistente. E o que a gente faz? A gente monta com uma lente também que é compatível com o tipo de armação, bem legal, super resistente e com garantia antirrisco. Além desse modelo aqui, tem outros modelos como este redondinho, colorido, em várias cores e até para as meninas que gostam do detalhezinho, na haste, rosa, cores bem modernas, bem atuais. É isso aí, eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecpo de Curitiba. Se você gostou dessas armações ultra leves, extremamente resistentes, é aqui em Cascavel, em dois endereços, na rua Rio Grande do Sul 928 e na Caçada do Brasil. Valeu, grande abraço, compartilhe com seus amigos.